Com a chegada das primeiras chuvas, as lojas do centro de Teresina também já começam a colocar os modelos de sombrinho na porta. Para João Batista, dono desta loja, apesar das vendas fracas, a expectativa é boa. As vendas de guarda-chuva ainda estão meio devagar, porque a chuva ainda está um pouco lenta, a previsão que estão falando aí não está bem acontecendo, apesar que o Nordeste ainda é a parte do Brasil que está chovendo. Está chovendo e ainda não está com a falta d'água, como estão reclamando lá fora. Segundo o Departamento de Meteorologia do Piauí, a previsão é que até sexta-feira, pancadas de chuva caiam na cidade a qualquer hora do dia, com probabilidade de 90% de chuva. O consumidor é prevenido, para chuva ou sol? Eu já uso o guarda-chuva, por causa do Teresina é muito quente, então a gente tem que se proteger mais. O vendedor ambulante, Fernando de Castro, já está com o estoque abastecido. Os preços variam de 5 a 20 reais. Já foram 10 vendidos já para hoje, só não vendi mais pela manhã, porque na hora que acabou a chuva, acabou a venda. Mas na hora que começa a chuva, começa a venda de novo.